Tá dando um sinalzinho de 8, só 8, 9, tá dando uma variada aqui Parece que Saiu Um pedaço de metal Sinal aqui de 16, é bom Olha a tampa, isso tava falhando Sinalzinho aqui de 8 7, 8 Um lacre Um sinal meio 15, 16 variando Mas esses 15, 16 aqui Tá só em sua tampa Puxa Parou tá batendo, é frinta Ah, isso tá aqui Tem dois sinal Não saiu Não é uma tampa mesmo Deixa eu ver o outro E o daqui E o daqui Tá dando um sinalzinho pessoal 20, 17 Tá dando uma variada Deixa eu ver o que é Opa, 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 opa Saiu Não dá um pouquinho pessoal Tá uma corrente, tá uma corrente Nossa Cadê o marcão Mano do céu Mano do céu Eita pessoal Será que é? Será? Tá com cara de biju Tá com cara de biju, hein, meu Nossa Tem marcação Não tem nada Tem gente aqui Eu vou deixar pra ver depois, tá? Beleza? Sinalzinho aqui de 29, 1 Um pedaço de barraca Nao Lacre, dá um milacre Sinalzinho aqui de 17, 16, mas tá O som não tá limpo não Falhando, vamos ver né Agora tá dando um 26 Ah, vem uma alinhão lá, todo zoado Outro sinal aqui de 23 cravadas Aí Um pingente velha Todo costrado E gentinho velho Finalzinho aqui de Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Acho que o sombra Se não é aqui de 18, 19 Opa Primeiro anelzinho Primeiro anelzinho Pessoal Mas eu acho que é uma birru Anelzinho Vamos pro próximo Sinal aqui de Outro 9, 10 Mas tá variando muito E aí Deixa eu ver Mais um lacre velho Vamos lá Sinalzinho aqui pessoal Trinta, trinta e três, vinte e nove Isso aí Opa, uma pratinha Saiu uma pratinha pessoal Um melzinho de prata Tá escuro aqui Um melzinho de prata Vamos pro próximo Sinalzinho aqui de Vinte e oito, vinte e nove, trinta Tá bom, trinta e seis Agora Tinta e nove, vinte e nove Tinta e nove, vinte e nove Claro que ela é dura Agora aumentou, hein? É? Só ir pro campo aqui E ver o que é Pedaço de ferro de cobre, mano Outro sinal de prata 31, 32 Aqui nessa beira de água hoje tem umas coisinhas Parece que sai Olha Já vi ali, ó Um anel, ó Um anel Um anel e é de prata Tá vendo que ele tá limpando Mais uma pratinha Top Tá bom Essa maré é baixa Vamos lá Um anel Um anel Um anel Um anel E é de prata Com coraçãozinho Top Hoje é o dia das prata Ainda bem Porque esses dias não peguei nada Vamos lá Tá dando um sinal Tá dando um sinal de 15, 24 Tá variando muito Tá variando muito Sinal de 10, 11 Sinal de 10, 11 Sinal de 10, 11 Sinal de 10, 11 Aqui, pessoal Tomei Olha o que Tem Então E aí E aí E aí É E aí E aí E aí E aí Agora parece que sai, cara de anel de aço, tem uma coisa batendo aqui, rapa, correntinha Pessoal, correntinha, novinha, perderam esses dias, top, da hora, gostei dela, desenho da fênix aqui, isso aí, só que é de aço, não é de prata não, mas está valendo, beleza? Vamos para o próximo, sinal aqui pessoal, variando de 18 a 21, vamos buscar ele, Isso aí Isso aqui Um pedaço de ferro, sei lá, alumínio, acho Outro sinal aqui pessoal 17, 18, 19 O sinalzinho está bom, hein? Outro sinal 1970 Super Bità 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 Amém. Um lacrido. Um lacrito. Sinalzinho aqui de... 29,30. Sinalzinho é bom, né? Sinalzinho. Sinalzinho. A água. 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 Parece que sai. O que é isso? É uma correntinha. Toda emboloada. Bem fininha. Chegar em casa eu... Eu desenrolo ela. Fala pessoal. Acabei de voltar da caçada agora. Fazer o resumo aqui pra vocês aqui, tá? Até que hoje saiu umas coisinhas. Os lacridos. Eu já joguei um pouco fora. Só pra mostrar o lixo mesmo, né? Dá pra pegar a harpa que sai sempre. Sai esse negócio aqui. Não sei o que que é isso. Uma chapa. Aí saiu essas quatro chavinhas aqui, ó. Chavinha de cadeada. Quatro chavinhas. Sai essa chumbada grande. E essa outra menor. E essa outra bolinha aqui. Sai a metade da colher. Aí é que saiu esses anelzinhos aqui, ó. Vou mostrar logo as bijus. Saiu essa correntinha aqui toda embolada. Não consegui desembolar. Mas como é biju, eu não vou nem mexer. Vou deixar assim mesmo, tá? Saiu esse anel dourado aqui de biju. Latão. Saiu esse outro aqui também. Saiu esse outro aqui. Saiu esse outro. Saiu esse pingentinho aqui. Aí aqui, ó pessoal. Aqui é aquela corrente do susto lá, tá? O pessoal tava perguntando que eu não fiz resumo. Eu não fiz porque saiu quase nada naquele dia. Só essa corrente mesmo. Tá? Aí ela tá aqui, ó. É bijuteria mesmo. Ela já tá toda manchada já de ferrujando. Tá? Biju. Então eu tô colocando nesse vídeo aqui só pra mostrar pra vocês aí. Beleza? Aí saiu essa outra aqui. Tá legal, ó. Hoje. Que é de... De aço, ó. Um desenhozinho aqui. Esse aqui é até legalzinho, ó. Tá? Esse aqui é de aço. Beleza? Então os anel de biju que eu já mostrei. Saiu esse outro anelzinho aqui. Eu acho que ele é biju. Também. Ele bateu vinte e pouco. Aí saiu essa prata aqui. Esse anelzinho de prata. Saiu esse outro aqui, ó. Tá? Saiu uma... Deixa eu ver aqui. Três... Seis anelzinhos de prata hoje. Deixa eu ver se vai ficar bom. Tá vendo, ó. Essa outra pratinha aqui. Essa outra. Saiu essa outra aqui. Depois eu vou limpar e colocar na foto lá pra vocês, tá? Saiu essa outra preta aqui, ó. Beleza? Vou pegar uma máquina ali pra pesar pra vocês as pratas aí. Peguei a balança ali, pessoal. Aí eu vou pesar as pratas aqui. Esse aqui é biju, ó. Então. Essa aqui é uma prata. Mais outra. Mais outra. Mais outra. E mais outra. E mais outra. Deu... Trinta e uma grama de prata. Aqui a prata tá três reais. Vai dar noventa pau. Já pagou a despesinha de hoje. Tá bom. Beleza, pessoal? Então... É... Quem estiver chegando agora e não for inscrito aí no canal, pessoal. Se inscreva aí pra ajudar a nós. Deixa o seu like aí. Compartilha o vídeo aí. Beleza? E... Se inscreva no canal do nosso amigo antes do Silva lá do Achados e Perdido. Vou deixar o logo dele aqui em cima. E... Também se inscreva no canal do Marcão. Marcão Detectorismo. Vou deixar o logo dele aí também. Beleza, pessoal? Até o próximo vídeo aí. Falou! Tchau!